Quase 14 anos depois de ser inaugurado, o mercado central de Fortaleza passa por uma reforma Na verdade, essa reforma que está dividida em duas etapas, ela é uma demanda dos permissionários do mercado central e também é uma demanda da população de Fortaleza para a gente melhorar a infraestrutura do local, do equipamento Esse mercado é o segundo espaço que mais recebe turistas na capital São 559 lojas, 70 quiosques, 3 restaurantes e 3 lanchonetes que dependem da renda dos turistas que visitam o lugar para fazer compras Nós procuramos, junto com os engenheiros da obra, para que não tomasse muito, fechasse as lojas Isso aí foi muito procurado por nós, para que não houvesse isso, não atrapalhasse as vendas As obras começaram no último dia 11 e tem um prazo de seis meses para terminar Segundo esse engenheiro, as chuvas têm atrapalhado o andamento do serviço Quando está chovendo, nós não podemos seguir o processo da manta Tem que esperar as paredes e o piso estar bem seco, muito sol E as chuvas, ela está atrapalhando porque ainda está chovendo no telhado E o telhado ainda está molhando dentro dos permissionários Atrapalhando o andamento da obra Inclusive eu só posso trabalhar na infraestrutura metálica quando passar a autoestação Que vai ser no dia 15 de agosto, é que eu vou entrar mexendo na infraestrutura metálica Mas por enquanto a obra está correndo tudo normal Mas independente do tempo que a reforma vai demorar Os permissionários garantem que ela veio em boa hora Esse prédio já tem mais de 13 anos E com o tempo você sabe que não tem necessidade de umas goteiras, algumas infiltrações E com isso o mercado, além de desaparecer essas goteiras, essas infiltrações Então com certeza vai ficar seguro para que nós, permissionários, que já trabalhamos há algum tempo E também os visitantes que venham a fazer compra aqui no mercado, eles ficam mais tranquilos Está prevista ainda uma segunda reforma Mas desta vez é para organizar o estacionamento Colocar uma marquise, ajeitar os 16 banheiros e pintar todo o mercado Porém, para esta segunda etapa ainda não há uma previsão para o começo e o final das obras Colocar uma marquise, ajeitar os 16 banheiros e pintar todos os 16 banheiros e pintar todos os 16 banheiros